E eu queria deixar aqui uma sugestão, né, levantar uma bola pra a próxima presidente do Palmeiras, né, que eu espero que ela vença, porque até agora, né, quem foi vitorioso no clube foi o Galhote. Exato. Ela não ganhou bosta nenhuma no clube. Agora ela vai virar vidraça. Agora ela vem como presidente e a gente espera como palmeirense que ela possa também ter a oportunidade de vencer também ali. E agora eu vou falar com você, ela como é uma pessoa que é uma presidente que parece que tá bem junto com a torcida, coloca a torcida do Palmeiras atrás do gol, coloca a mancha verde atrás do gol, atrás dos gols, que a pressão vai ser bem maior. Não deixa a mancha verde jogada lá na ponta direita, jogada lá não, sabe, porque é uma torcida que faz, que canta e vibra, que faz barulho o jogo todo. O exemplo tá aí na final do Uruguai. O exemplo tá na final em Montevideo, não deixa jogada lá não, bota atrás do gol ali pertinho, fazer pressão, ajudar, porque depois que a nossa torcida voltou, olha só como é que fez a diferença, olha em Montevideo como é que eles fizeram a diferença. Como foi lá, porque tinha menos palmeirense. Tinha menos palmeirense, mas a torcida do Palmeiras, porque não é só mancha, né, tem a Tupi, tem a Poxi, né, então são vários torcedores. A torcida do Palmeiras deu uma aula de como é torcer. Foram 90 minutos e mais os 30 da prorrogação, cantando o tempo todo. Em menor número, né. Em menor número, o tempo todo. Ali não foi torcedor modinho, com telefone, só pra ficar fazendo aquilo. É, não, ali foi torcedor pra cantar, pra vibrar, pra ajudar o time, né. Então, assim, se o Palmeiras foi vitorioso nesse tempo com a torcida lá na ponta direita, vai ser mais ainda com a torcida ali atrás do gol.